Toda pessoa que tem uma noção do quanto custa ganhar um real, vai economizar aquele real até as últimas consequências. Por quê? Porque ele sabe o quanto custou ganhar. Eu falo um real aqui, mas é claro que nós não estamos falando na quantia do real em si, né? Nós estamos falando no montante, veja, você ganha sei lá quanto por mês, não interessa saber. Mas aquela quantia que você ganha por mês, você tem que dispensar para ganhar aquilo tantas horas, quantas, muitas vezes, seria bastante importante para a tua vida. Imagina, você trabalha 220, 240 horas por mês, isso é muita coisa. Leve em conta que você vive ali, 8 horas por dia, você dorme. Quer dizer, o mês tem 30 dias, 8 horas por dia, 8 vezes 3, 24, né? Então, nós temos um terço do dia, nós dormimos. Então, um terço do mês, nós dormimos. Quer dizer, praticamente 10 dias. Entendeu? E daí? E o resto? Como é que a gente vive? Aí, 10 dias você vive para pagar imposto. Outros 10 dias você vive para você. Beleza, maravilha. Ainda está te sobrando uns 10 dias, bom. Só que daí tem um detalhe, veja bem. Eu quero poder, mesmo que eu não tenha condição, porque eu ganho pouco, digamos assim, mas eu quero poder sonhar que um dia eu vou comprar meu carro, minha casa, ou isso, ou aquilo. Está entendendo? Agora, o pior é você estar numa situação em que você sabe que você nunca vai poder comprar teu carro, tua casa, porque você vive num país que é comunista, onde o consumo não existe. Veja bem, eu não quero poder entrar numa loja e comprar uma calça, uma, sei lá, uma bolsa Pierre Cardin, ou mesmo um celular do iPhone. Eu não tenho esse tipo de interesse. Agora, de qualquer forma, veja bem, eu quero poder ter a esperança de um dia poder comprar um iPhone. Sabe, lógico que o iPhone é o celular, eu não tenho dúvida. Sabe, é 4 mil reais, 5 mil reais, mas é o celular. Longe de ser essas porcaria que nós temos de milão, de dois mil. Sabe, quer dizer, não adianta, não dá para você simplesmente achar, nós não podemos simplesmente achar que o consumismo, ele é maléfico. O que é maléfico é a forma como o ser humano está querendo fazer. A grande maioria que é a favor do comunismo, o primeiro nunca trabalhou na vida. Se especializou em estudar. A pessoa que se especializa em estudar, ela vive do quê? De bolsas. Agora vai ganhar uma bolsa do governo para fazer um curso não sei do quê. Depois vai ganhar uma bolsa do governo para fazer não sei mais o quê. Quer dizer, é o tipo de gente que vive de pendurado numa teta. Não importa qual. Sempre tem que ter uma teta, senão o filho da puta não sobrevive. Esse é o problema. E nós temos que nos livrar das tetas. Mas, teta de mamãe é boa? É. Mas a gente sabe, deixa ela lá. Já passou meu tempo de ficar grudado na teta. Hoje o meu tempo é outro. Eu tenho que ir à luta, eu tenho que ganhar o meu. Eu tenho que saber o quanto custa ganhar o meu para eu poder valorizar mais e mais aquilo que eu ganhei. Para eu poder dar valor àquilo que eu ganhei. E para eu poder valorizar a mim mesmo pelo fato de eu ter ganho. Esse é o ponto. Grande abraço, beijos, bye, fui.